O nosso seminário é o Instituto Internacional de Física e hoje é prazer apresentar a Alexandre Romerich, que é aluno de doutorado no Instituto Perímetro em Canadá. Obrigado, Alexandre, por aceitar o nosso convite. Alexandre fez graduação na Universidade de São Paulo, ele trabalhou com Gustavo Burtmann e depois ele fez mestrado em perímetro e agora ele está um aluno de doutorado lá, trabalhando com Pedro Vieira. Então, ele trabalha em física matemática e física de altas energias e o tópico dele e dos estudos dele é o método chamado Bootstrap, que é um método que permite nos estudar teorias acopladas que não são acessíveis aos métodos convencionais da Física e Teoria Quântica de Campos. Então, hoje ele vai apresentar seu trabalho nesta área. Muito obrigado, Alexandre. Eu lembro para todos os participantes de manter microfones desligados e se inscrever no chat para fazer pergunta depois da apresentação. Então, agora a palavra é sua, Alexandre. Obrigado pelo convite. Então, como o Dmitry estava dizendo, o que eu vou falar hoje um pouco sobre são as teorias de campo, que são essa ferramenta universal que nós temos em Física Teórica e que nos permitem descrever os mais variados fenômenos em, por exemplo, as partículas fundamentais do modelo padrão, ou fenômenos emergentes em matéria condensada, ou sistemas de gravitação quântica, sistemas de cosmologia. E, em particular, eu vou comentar um pouco sobre uma técnica nova que surgiu nas últimas décadas e meia, que é o Bootstrap, que é uma técnica que nos permite usar teorias de campo, para as quais nós não temos praticamente nenhuma outra ferramenta disponível. Então, é claro, nós sabemos muito sobre teorias de campo, em particular quando as componentes do sistema que nós estamos estudando interagem fracamente, mas sabemos muito pouco sobre como funciona o teorias de campo no regime que as componentes interagem de maneira forte. Quando as interações são fracas, nós podemos introduzir uma descrição microscópica do sistema e utilizar teorias de perturbações nessa descrição microscópica para calcular os observáveis ou a dinâmica do sistema físico que estamos estudando. Por outro lado, no caso de interações fortes, a menos de nós termos um sistema muito especial, que tem, por exemplo, um número infinito de simetrias extras, que são sistemas integráveis, ou supersimetria, ou sistemas cujo a dinâmica e os observáveis dependem apenas da topologia do sistema e não da dinâmica local do sistema. A menos que temos esses casos muito especiais, em que então é possível calcularmos os observáveis, a melhor coisa que podemos fazer é, no caso de termos uma descrição microscópica, fazer uma simulação no sistema, colocar no computador e simular e ver o que acontece. Isso pode ser não muito satisfatório, primeiro porque, apesar de simulações serem muito importantes e terem ensinado muito sobre física até hoje, pode não ser muito satisfatório, primeiro porque, às vezes, simulações são muito caras, é muito difícil fazer simulações em dimensões altas ou quando o sistema é escrito por muitas componentes. Pode ser que nós nem mesmo tenhamos uma descrição microscópica do sistema que queremos estudar, pois pode ser um sistema que temos alguns argumentos formais para sua existência, mas não entendemos muito bem exatamente qual a descrição microscópica dele, e nesses casos nós não temos uma maneira viável de entender o sistema físico. Então, o que eu quero conversar sobre hoje é justamente uma proposta nova de como estudar a teoria de campus, que é o Bootstrap, que a ideia do Bootstrap é justamente de quebrar com essa ideia de buscar uma descrição microscópica e, a partir dela, fazer cálculos que nos leva aos observáveis, e utilizando apenas princípios fundamentais que seguem de assumirmos que o nosso sistema é escrito por uma teoria de campus que tem interações locais e de que temos mecânica quântica e, portanto, temos que respeitar a unitariedade ou temos que respeitar as simetrias do sistema, a relatividade, etc., usando apenas esses princípios fundamentais, conseguir determinar ou, pelo menos, restringir um pouco quais valores esses observáveis do sistema que queremos estudar podem tomar. Então, a primeira coisa que eu queria relembrar um pouco antes de falar do Bootstrap é de qual é a nossa ideia de como funciona o espaço das terias de campo. Então, se nós tomarmos uma teoria de campos genéricas, ela vai ter vários observáveis que podemos estudar, e nós podemos considerar diferentes limites desses observáveis em escalas de energia diferentes. Podemos, por exemplo, considerar o limite dos observáveis quando estudamos coisas em energias muito, muito altas ou, então, em energias muito, muito baixas. E, em ambos esses limites, nós esperamos que a teoria de campos possa ser descrita por o que chamamos de teoria de campos crítica, que é como os modelos de mecânica estatística. Qual é a ideia? O que é uma teoria de campos crítica? Uma teoria de campos crítica é uma teoria que tem simetria por dilatarmos o sistema, que não tem uma escala característica. Quando estamos em um ponto crítico, se dermos um zoom em uma parte do sistema, não vemos diferença. Os observáveis não dependem da escala em que você faz o experimento. Experimentos em escalas longas ou curtas em um sistema crítico são indistinguíveis. São sistemas que têm essa simetria por dilatação, não tem uma escala característica. Então, eu quero explicar um pouquinho melhor de por que esperamos a existência das teoria de campos críticos em altos e baixos energias através de um exemplo. Então, vamos considerar, por exemplo, um sistema livre. Um sistema de teoria de campos que tem uma partícula massiva, um bóson massivo, e uma partícula não massiva. O que acontece, por exemplo, se nós tentamos descrever a física de altas energias desse sistema livre? Bem, como estamos em energias muito altas, a partícula massiva dessa teoria vai estar se movendo muito rapidamente, e, portanto, a sua energia vai ser muito maior do que a sua massa. E de forma que nós podemos completamente ignorar a massa dessa partícula. E, portanto, podemos dizer que em altas energias, esse sistema é descrito por duas partículas não massivas. Nós não conseguimos ver a massa dessa partícula. Por outro lado, se olharmos esse sistema em baixas energias, nós não temos energia suficiente para criar as partículas massivas. E, portanto, elas são irrelevantes para a descrição do sistema nesse limite. E, portanto, podemos descrever o sistema através de apenas uma partícula não massiva. De mesma maneira, podemos pensar que uma teoria de uma partícula não massiva é o limite de altas energias de uma partícula massiva, que, por sua vez, em baixas energias é descrita por uma teoria trivial, que não tem nenhuma excitação, dado que todas as excitações anteriormente eram massivas, e assim por diante. Então, essa é a visão que nós temos no espaço de trilhas de campo. Nós temos várias teorias críticas, e elas correspondem a limites de altas e baixas energias de várias teorias mais genéricas, e elas têm relações muito complicadas entre elas, como, por exemplo, nessa imagem. Bem, deixa eu fazer mais um comentário, que é que existe, além das teorias críticas, existe outra classe de teorias que é muito importante no espaço de trilhas de campo, que são justamente essas teorias, aqui embaixo, cujo limite de baixas energias é uma teoria trivial. Isso é o que chamamos de teorias com intervalo de massa. São teorias em que todas as excitações são massivas, e elas vão ser um papel importante, como vamos ver a seguir. Um último comentário que eu quero fazer nesse slide, é que as teorias de campo crítica, que como nós argumentamos agora, pelo fato de, em altas ou baixas energias, escrevemos apenas por excitações não massivas, como nós não temos massa, desculpa, deixa eu voltar um pouquinho. Como em altas ou baixas energias nós não temos a massa, e como em mecânica quântica a massa é como se fosse o inverso do comprimento, nós não temos, então, um comprimento característico, e, portanto, podemos esperar que exista uma dissimetria por dilatação, já que não temos essa escala característica que define o sistema. Mas, na verdade, como estamos em teorias de campo, e as interações de teorias de campo são locais, nós geralmente esperamos que temos mais simetria do que somente a simetria por dilatação. Então, você pode imaginar que você tem um material que você está estudando e ele tem essa simetria de dilatação, mas como as interações são locais, se você fizer uma dilatação diferente em regiões diferentes do material, você deve imaginar que, como, novamente, essas componentes distantes não interagem pela interação ser local, que continua sendo tudo bem você ter feito dilatações diferentes em regiões diferentes. E que isso deve ser, portanto, também uma simetria do sistema. E essas teorias que têm essa simetria por dilatações locais, que são diferentes, em regiões diferentes do sistema, é justamente o que chamamos de teorias conformes. Então, em teorias de campo, esperamos que, em altas ou baixas energias, o sistema seja descrito por uma teoria que tenha simetria conforme. essa simetria é muito poderosa, como nós vamos ver a seguir também. Então, como eu enfatizei no último slide, existem duas classes de teorias que são muito especiais no espaço de teorias de campo. São as teorias com intervalo de massa e as teorias de campo crítica. Teorias de tipos diferentes, elas têm observáveis que são diferentes, que descrevem melhor a teoria. Então, por exemplo, em teorias com intervalo de massa, o exemplo que eu vou dar aqui, por exemplo, é a teoria de interações fortes, que descreve como os componentes do núcleo atômico permanecem ligados, que é a teoria de SU3 e Young-Mills. Por exemplo, nessa imagem aqui, nós descrevemos as massas das excitações desse sistema como calculadas por um computador, que simulou essa teoria. Você vê que não temos nenhuma excitação com massa zero. Todas elas são de massa maior que zero. Essas teorias, o principal observável nelas é a matriz S, porque, em teorias massivas, nós podemos definir com facilidade os estados assintóticos, que são estados de partículas em tempo menos infinito ou mais infinito e que não interagem. E essa matriz S conta como que, com a evolução do tempo, esses estados assintóticos começam a interagir os seus componentes. E esse é o primeiro observável que aprendemos quando estamos estudando teorias de campo, porque o foco geralmente no começo é estudar essas teorias com intervalo de massa. Mas esse não é um bom observável quando queremos estudar, por exemplo, teorias de campos críticas. Quando estamos estudando, por exemplo, transições de fase de segunda ordem em mecânica estatística, ninguém nunca fala sobre matrizes S, apesar de também serem sistemas descritos por teorias de campo. Por exemplo, quando estudamos a transição de fase de segunda ordem da água, de líquido para gás, no curso de mecânica estatística, sempre o que nos ensina como os principais observáveis nesse tipo de teoria são os expoentes críticos. Deixa eu lembrar um pouquinho o que são os expoentes críticos. Suponha que você está estudando novamente esse sistema da água no ponto crítico e você considera dois observáveis, por exemplo, a densidade da água no ponto X e no ponto Y. E o que você vê no sistema crítico? Você vê que esse observável ele decai em distâncias longas como leis de potência, diferente do que você esperaria genericamente em uma teoria, em que esse decaimento de correlações deveria ser exponencial. E é justamente os expoentes dessas leis de potência que nós chamamos de expoentes críticos, são esses deltas do quê? Então, esses expoentes críticos, eles caracterizam como os observáveis da teoria, as correlações entre os observáveis, se comportam em longas distâncias. E, portanto, eles são os principais observáveis. E o bootstrap, como teorias diferentes têm observáveis diferentes, nós precisamos desenvolver técnicas de bootstrap diferentes para cada tipo de sistema físico. Então, por exemplo, para estudar teorias com intervalos de massa, existe uma coisa chamada bootstrap de matriz S, que tenta determinar a matriz S desse tipo de teoria a partir de princípios fundamentais. Por outro lado, em teorias com simetria conforme, nós tentamos... nós temos o bootstrap conforme, que também tenta determinar os expoentes críticos com bases em princípios fundamentais. A maioria do meu trabalho até agora tem sido no bootstrap de matriz S. Mas hoje eu queria comentar um pouquinho mais sobre o bootstrap conforme, que vai ser o meu foco daqui em diante, porque eu acho que tem algumas coisas muito interessantes acontecendo recentemente na área do bootstrap conforme que eu queria compartilhar. Certo. Então, vamos lá. Vamos explicar como funciona o bootstrap conforme, como exemplo. Então, a primeira etapa é que em uma tria com simetria conforme, com essa simetria por dilatação, uma coisa que podemos fazer é decompor os observáveis da teoria em uma base de observáveis que tem apenas um expoente crítico. Pois, as correlações entre os operadores têm apenas um expoente, em vez de uma soma. Lembra que no slide anterior, quando tinha a correlação das densidades, eu tinha uma soma sobre vários expoentes críticos. Agora, eu tenho apenas um. E isso é somente como, por exemplo, em teorias em que queremos focar em variância por translações, é interessante diagonalizarmos os observáveis com base nos momentos. Aqui, como queremos focar um pouco na simetria por dilatação, é interessante diagonalizar com relação a esses expoentes críticos. E daí, a principal ideia do bootstrap é tentar estudar correlações de vários operadores. Então, por exemplo, o que fazemos para conseguir fazer o bootstrap é considerar uma função, por exemplo, de quatro operadores, quatro observáveis, e inserir uma base completa de estados entre eles. Inserir uma base completa de estados entre eles. Desculpa, tive algum problema técnico. E inserir uma base completa de estados entre eles. que estou chamando de psi, ou os estados da teoria. Como é que descrevemos estados numa teoria conforme? Descrevemos estados pelos números quânticos com relação às simetrias do sistema. Deixo que, nesse caso, vão ser os expoentes críticos e o spin. Então, isso aqui é análogo, como, por exemplo, se tivesse sido uma teoria que não tem simetria conforme, mas só simetria de pão em carreira, nós descrevemos os estados com base na sua massa e no seu spin. Da mesma forma, na teoria conforme, que temos outros tipos de simetria, descrevemos através dos expoentes críticos e do spin. Então, inserimos essa base completa. E qual é a ideia seguinte? A ideia seguinte é que, vamos dar primeiro um exemplo novamente numa teoria mais genérica, que são os mais familiares, que tem simetria por pão em carreira. quando temos uma coisa desse tipo, um operador atuando num estado de momento p, que é o vácuo, numa teoria que tem simetria com translação, podemos dar essa simetria para separar esse objeto em uma fase, uma função conhecida, que é só a fase de Fourier, que diz qual a relação das coisas quando translatamos, e um objeto, um número, que é esse elemento de matriz, que guarda a informação sobre a teoria. Então, se conseguimos separar, usando simetria, a kinemática da dinâmica. Em teorias conformes, podemos fazer praticamente a mesma coisa, só que como temos mais simetria, podemos fazer melhor. Então, em teorias que tem simetria conforme, nós podemos, por exemplo, pegar esse objeto, em que temos dois operadores, em duas posições, atuando num estado, que você deve pensar como p, em uma função conhecida, que eu chamei de f, que é análogo a esse objeto aqui, que controla a kinemática, e outro objeto, que é um número, aqui esse i é uma posição qualquer na direção i, do eixo i, isso é um número, um elemento de matriz, que guarda a dinâmica do sistema. Então, usando simetrias, separamos a kinemática da dinâmica. E podemos fazer isso com os dois termos de seção matória. E, dessa forma, podemos reescrever essa função de correlação de quatro pontos, como uma soma sobre todos os estados da teoria, de um objeto que é conhecido, essas funções f, a única coisa que você precisa lembrar sobre elas é que elas são funções conhecidas, complicadas, mas conhecidas, tais como essas fases de Fourier, multiplicadas por certos números, que guardam a dinâmica da teoria, mas que, por construção, eles são positivos, porque temos aqui o objeto, e aqui temos o objeto conjugado, então fica um valor absoluto aposado. E qual é a ideia central agora? Vamos só reescrever um pouquinho essa equação, que chamamos esse produto de 2f por g, só para simplificar. Aqui, deixa eu fazer um cartoon do que fizemos. Nós tínhamos a função de quatro operadores, e inserimos uma base completa de estados entre eles, que é o psi. Poderíamos ter feito o mesmo procedimento em uma outra ordem. Pois, como estamos dando um sistema, deixa eu enfatizar aqui, esse sistema é um sistema euclidiano, significa que os pontos, eles são separados, são space-like. E, portanto, os operadores, eles podem comutar, certo? Eles comutam. Isso é um requerimento de localidade da teoria. Então, poderíamos ter trocado a posição do operador 1 e 3, e inserir essa base completa de estados. E o cartoon seria, perdão, se tivéssemos trocado 2 e 3. Na verdade, essa figura aqui não é exatamente o que eu queria, não corresponde à equação, eu deveria ter trocado o 1 e 3, e não o 2 e 3. Mas, poderíamos ter inserido a base completa de estados numa ordem diferente. E isso deveria dar o mesmo resultado, porque, de novo, os operadores comutam. E essa invariança por permutação nos fornece essa equação, de que essa soma sobre estados, desses números positivos, vezes algumas funções conhecidas, é igual a zero. Onde aqui temos o g, e o g quando permutamos o 1 e o 3. E essa é uma equação muito, muito poderosa, como vamos ver. Então, qual é a ideia? Deixa eu só reescrever a equação que tínhamos na última mensagem. Qual é a ideia? Supomos que exista um funcional linear. O que é um funcional linear? Um funcional linear alfa. Um funcional linear é um objeto que atua numa função e te dá um número. Então, se temos um funcional linear e atuamos nessa equação aqui de cima, como é linear, ele pode passar pela soma e atuar na função. E suponha que esse funcional linear tenha a propriedade de que ele é positivo quando ele atua nessas funções conhecidas para qualquer psi. Lembrando que o psi ele é caracterizado pelo delta e pelo spin. Então, supomos que alguém encontre um alfa que satisfaz dessa propriedade. O que isso significa? Isso significa que não existe nem que não existe nenhuma teoria crítica com os expoentes críticos que assumimos na definição dos psi e nesses delta-is que caracterizam esses operadores OI. Por quê? Porque se existe um alfa com essa propriedade, aqui nós temos uma soma de coisas que são positivas, porque são valores absolutos ao quadrado, vezes outros números positivos dados por isso. E, portanto, temos uma soma de coisas positivas iguais a zero. Isso é impossível, é uma contradição. Significa que se existe tal alfa, existe alguma coisa errada na nossa fórmula anterior. E nossa fórmula anterior é determinada apenas por os deltas que caracterizam essas funções G por meio dos psi. E isso é uma ideia muito interessante. O que ela significa? Significa que suponha que você tem um experimentalista e ele faz um experimento num sistema crítico e ele te diz que no experimento dele ele descobriu que os expoentes críticos são uma certa lista de números e ele te dá para você e você olha para aquela lista de números e encontra um alfa que satisfaz as propriedades. O que você responde para o experimentalista? Você responde que você acha que o experimentalista fez algum erro no experimento dele porque como pode ser? Se você encontra um alfa significa que aquela lista não pode existir. Não pode corresponder uma teoria crítica. Então isso gera um programa em física. Qual é o programa? De novo, suponha que alguém te dá uma lista e você pergunta para um oráculo se existe tal alfa que exclui essa lista. Se o oráculo te disser que sim a teoria crítica está excluída. Não é possível enquanto se tem alguma coisa errada. Pode ser que o oráculo te diga não encontrei nenhum alfa não sei e daí o que você faz? Bem, pode ser que realmente não exista um alfa e portanto é uma teoria crítica boa. Ou pode ser só que o seu oráculo não era um bom oráculo e você procurou um oráculo melhor. E repete, talvez o oráculo melhor consiga encontrar o alfa, talvez não. E o que é o oráculo? O oráculo pode ser apenas um grupo muito grande de físicos que fica procurando alfas. Ou se você tiver um físico mais inteligente ele pede ajuda para o computador e daí você procura computadores cada vez melhores que procuram alfas que satisfazem essas propriedades. E quando você encontra um alfa você tem esse resultado rigoroso em teoria de campos que é que existe ou não existe uma teoria de campos com tais propriedades, com tais pontos críticos. E quero enfatizar que apesar de, por exemplo, usarmos na prática computadores, isso não é como uma simulação. Uma vez que o alfa foi encontrado, mesmo que por meio de computadores, você pode esquecer completamente que você usou um computador e dizer para os seus colegas que você sonhou com alfa e isso é bem. Esse alfa que você sonhou com é tão bom quanto o encontrado pelo computador. É mais como se fosse uma prova matemática assistida por computadores do que uma simulação. Então, essa é a ideia do Bootstrap e agora eu quero mostrar algumas das coisas que podemos aprender em sistemas físicos que nos importam utilizando esse tipo de técnica. Então, por exemplo, acho que o exemplo mais famoso de uso do Bootstrap Conforme é a aplicação dele no modelo de Ising em três dimensões, que é justamente o modelo que descreve a fase, o ponto crítico de transição da água entre vapor e líquido. É também um modelo brinquedo para ferromagnetos em três dimensões, como aprendemos no curso de mecânica e estatística. Então, o que fizeram esse grupo aqui de pessoas? Eles perguntaram qual o espaço possível de expoentes críticos numa teoria crítica que a única hipótese adicional que eles fizeram é de que essa teoria crítica tem uma simetria Z2, porque eles estavam querendo estudar sistemas que tinham essa simetria, como, por exemplo, é o caso desse modelo de ferramagnetos, que tem uma simetria Z2 por ter o campo magnético para cima ou para baixo, ou então na água também temos essa simetria. E daí, o que eles fazem? Eles dão uma lista de deltas de expoentes críticos para o computador e o computador responde achei um alfa ou não. E a resposta que eles obtiveram foi a seguinte, que em azul o computador não achou alfa, em branco o computador achou. O que significa de novo? Que o computador disse que não existe nenhuma teoria na natureza crítica que tenha essa simetria Z2 e que tenha o expoente crítico menor 0.6 e o expoente crítico maior 1.8 por exemplo. E a coisa mais fascinante que eles descobriram foi que se eles comparassem se eles colocassem nesse nesse plot o ponto os expoentes críticos do modelo de Isen como determinado por simulações computacionais esses valores ficavam na verdade muito próximo da fronteira entre o que é possível e o que é impossível. e o que eles fizeram depois foi começar a desenvolver mais técnicas desse bootstrap e melhorar os computadores que eram usados para procurar esses alfas e o que foi descoberto posteriormente quando você melhora esse oráculo que é o mesmo plot a mesma ideia é que na verdade quando você melhora o sistema você consegue excluir quase toda a região do espaço ao redor do modelo de Isen e na verdade ele se encontra dentro de uma ilha do que é possível tudo em branco é impossível e isso é fascinante porque agora você começa a melhorar o seu oráculo e você descobre que essa ilha é cada vez mais constrangida e mais e mais e mais e mais por exemplo as melhores determinações como simulação desses pontos críticos são dadas por esse quadrado vermelho e você vê que conforme você vai melhorando os resultados do bootstrap essas ilhas ficam cada vez menores e vão se reduzindo até um ponto e isso é muito fantástico significa que com esses métodos semi-analíticos você praticamente determinou você determinou com uma precisão arbitrária quais são os expoentes críticos da transição da água deixa eu seguir para um exemplo seguinte agora por exemplo um outro sistema crítico que temos muito interesse é a transição de fase crítica do hélio entre a fase líquida e a fase superfluida esse é um sistema crítico muito muito importante porque ele é o sistema crítico em que nós temos mais controle experimentalmente e a razão disso eu vou explicar um pouco é que primeiro que essa transição crítica ela é escrita por toda essa linha aqui e essa linha no diagrama de fase ela é quase vertical no eixo de pressão o que significa que você não precisa ter muito controle sobre a pressão do hélio líquido para atingir esse ponto crítico e de fato a precisão experimental que nós temos nesse sistema é tão tão grande que o fator limitante para termos ainda mais precisão nas nossas medidas é o campo gravitacional que age sobre o material sobre o hélio líquido então para você fazer experimentos com muita precisão nesse sistema você tem que fazer no espaço porque quando você tem gravidade muito grande na Terra o sistema fica não homogêneo por causa do campo gravitacional e nas nossas contas nós assumimos que o sistema é homogêneo então para você chegar mais próximo do que você colocou as contas você tem que fazer em órbita da Terra e de fato as medidas dos expoentes críticos desse sistema mais precisas que nós temos foram feitas justamente na época do ônibus espacial quando ele ia para a estação espacial enquanto estava na órbita da Terra eles faziam experimentos o hélio líquido e em teoria esse sistema é descrito por o que chamamos de modelo A2 que é um sistema de partículas que cada partícula carrega um vetor que está constrangido em um plano e é um ponto crítico e portanto podemos usar métodos de Bootstrap para estudar e tinha um enigma muito grande nesse modelo que era que quando você fazia simulações computacionais desse modelo A2 você descobria que o expoente crítico que era mais fácil de calcular o ΔS ele tinha esse valor enquanto que o experimento feito na órbita da Terra tinha esse outro valor e o experimento e a simulação computacional são completamente incompatíveis tem uma discrepância de 8 sigmas entre os dois valores então isso era muito ruim muito insatisfatório porque é o sistema crítico que mais temos controle experimentalmente e que mais entendemos teoricamente fazendo simulações do computador e na hora de comparar dá errado então não se sabia o que tinha acontecido o que estava havendo e agora acho que nos últimos seis meses que saiu esse paper desse pessoal aqui descobriram a resposta por meio do Bootstrap aqui está o resultado então em marrom você tem o intervalo de confiança para o ΔS com base no experimento em verde você tem a simulação do computador e em azul você tem o Bootstrap o que o Bootstrap está dizendo é que quem estava certo era o computador e o experimento está errado então o que isso significa significa que ou o sistema crítico não é escrito pelo modelo A2 o que claro ninguém acredita ou que houve um erro no experimento e de fato é isso que se acredita que aconteceu que na hora do experimento as incertezas foram subestimadas e de fato posteriormente as análises dos dados do experimento foram refeitas e se mostrou compatível com o resultado do Bootstrap e foi muito importante ter o resultado do Bootstrap porque agora é um resultado rigoroso quando você tem a pena de simulação computacional tem um grupo que faz simulação e diz que é compatível tem outro grupo que diz que não é compatível e como não tem um rigor nessas coisas acaba não podendo fazer afirmações muito fortes mas agora agora está claro então aqui foram dois exemplos de como podemos usar o Bootstrap para entender sobre sistemas físicos para quais temos praticamente nenhuma outra maneira de estudar e existem vários vários outros exemplos como já está acho que acabando o tempo já estourou um pouquinho eu vou já finalizar agora então quero comentar um pouco sobre algumas outras coisas que gostaríamos de fazer usando essa filosofia de descrever um sistema e constringir e determinar seus observáveis usando apenas princípios fundamentais veja só enfatizar isso novamente que em nenhum desses exemplos que eu dei falamos qualquer palavra sobre a discreção microscópica do sistema apenas dissemos estamos estudando um sistema crítico que tem certas simetrias ponto nunca falamos sobre ah, mas no sistema microscópico temos spins ou partículas com um vetor ou coisas do tipo apenas simetrias e princípios fundamentais então quais são outras coisas que queremos fazer no futuro usando essas técnicas uma delas é relacionada justamente com o modelo de Eisen e o modelo A2 é uma coisa que está fazendo com esse grupo agora que é nesses dois modelos tentar determinar não os expoentes críticos mas o outro observável que tem a dinâmica que codifica a dinâmica do sistema que são justamente aqueles coeficientes que eu mostrei quando estava explicando como o bootstrap funciona e que você tem dois operadores atuando no estado esses observáveis eles são muito interessantes porque eles te dizem uma coisa diferente sobre o sistema os expoentes críticos eles dizem como os observáveis se comportam quando você faz correlações em longas escalas esses observáveis de dois operadores atuando no estado eles governam o que acontece quando você coloca um calorímetro no sistema ele governa como funcionam médias de energia no sistema e isso é uma coisa muito interessante por duas razões a primeira é que principalmente no modelo A2 em que nós temos muito controle experimental esse é um observável que é muito fácil de medir experimentalmente então se no futuro fizerem novamente experimentos em órbita da terra com hélio líquido é muito possível que eles consigam medir isso e verificar as predições teóricas que vamos fazer com o Bootstrap e a segunda é que esses observáveis eles têm uma uma descrição teórica muito interessante porque eles estão relacionados com a continuação desse modelo euclidiano para o regime lorenziano quando você estuda a consistência desse sistema no regime lorenziano por continuação analítica você aprende várias coisas muito interessantes sobre esse tipo de objetos que seria muito fascinante nós conseguimos obter números concretos porque então poderíamos com experimentos ver esse regime lorenziano aparecendo apenas em experimentos euclidianos de mecânica estatística seria uma coisa muito interessante que queremos fazer e um outro objetivo que temos que eu estou fazendo com o Pedro e com o Pozock e a Andrea Guerrieri é de tentar fazer exatamente essa mesma coisa que fizeram no Bootstrap conforme mas nessas teorias que tem um intervalo de massa que são descritas por uma matriz S então recentemente uma coisa que nós já fizemos é de reescrever o Bootstrap em uma matriz S justamente nessa linguagem que eu expliquei do Bootstrap conforme em que você tem funcionais que atuam na matriz S agora em vez de atuar nas correlações e que esses funcionais eles excluem possíveis matrizes S de existir então agora como nós temos a mesma linguagem é mais fácil perguntar perguntas muito similares entre os dois tipos de Bootstrap e uma pergunta que queremos fazer é se conseguimos isolar da mesma maneira que isolamos o modelo de Isen crítico em 3D se podemos isolar o modelo de Isen em duas dimensões mas não crítico o modelo de Isen em duas dimensões quando temos o campo magnético ligado e quando estamos fora da temperatura crítica esse é um sistema genérico que é muito interessante porque descreve coisas que queremos entender o tempo inteiro como ferramagnetos em duas dimensões ou outras coisas assim e é um dos sistemas genéricos mais é um sistema fortemente acoplado é claro e é um dos sistemas mais simples que podemos tentar entender porque geralmente não conseguimos dizer nada sobre sistemas fortemente acoplados e genéricos que não são críticos e não também de supersometria ou integrabilidade etc então esse seria talvez o primeiro caso de uma teoria crítica genérica que podemos isolar com o Bootstrap e é uma coisa que estamos tentando e seria muito legal se conseguíssemos acho que paro por aqui tem algumas outras coisas que posso falar mas acho que já passou de perto ok muito obrigado Alexandre foi uma excelente palestra e agora a gente pode passar para perguntas eu peço todo mundo se inscrever no chat quem tem pergunta então com quem a gente pode começar talvez para começar eu posso fazer uma pergunta primeira sobre esse método de discussão de pontos no diagrama de fase e por exemplo os pontos que correspondem às teorias verdadeiras teorias críticas eles são tem algumas teorias ou conhecimento sobre se eles são subvariedades de medida zero ou são algumas regiões como a ilhas porque outra pergunta relacionada quando vocês fazem exclusão de pontos nesse diagrama de fase e tipicamente com computador vocês podem verificar um certo ponto específico mas é difícil por exemplo excluir pontos próximos qual é a técnica neste caso eu acho que não existe nenhum argumento rigoroso para eles não serem regiões de medida zero mas eu acho que esse resultado do modelo de ISIN te dá muita confiança de que esse provavelmente é o caso você vendo isso você espera muito honestamente que no limite em que você consegue ter um oráculo infinitamente poderoso estudar com um computador infinitamente poderoso esse sistema você vai realmente reduzir essas críticas a pontos claro às vezes pode ser linhas críticas ou coisas do tipo mas sempre nunca regiões abertas uma preocupação que por exemplo excluindo você pode também excluir um ponto crítico outro ponto crítico que a gente não conhece numa outra região então não sei se existe alguns métodos que permitem fazer isso corretamente ou isso sempre tem certa eu não sei precisão toda região que foi excluído nas versões mais elaboradas do oráculo como a gente sabe que não tem outros pontos críticos isolados nesse diagramo você quer dizer que não se perdeu nenhuma ilha muito pequena isso minúscula bem sim você teria que tomar um cuidado muito grande nesse caso não há um argumento muito rigoroso da mesma maneira como você perguntou poderíamos na verdade quando fazemos esse tipo de plot nós checamos se tem aqui e depois se tem aqui mas depois ficamos se tem aqui mas não chegamos aqui no meio precisamos de um grid nesse espaço pode ser que perdemos alguma coisa no meio do grid na verdade tem um spike que vai por aqui e volta certo nesse sentido sim não é rigoroso o que é rigoroso é ponto a ponto uma vez que você escolheu um ponto você pode dizer com certeza que existe ou não e talvez não sei existem alguns teoremas que dizem que ou seja se possível fazer alguma pequena expansão perto do certo teore crítico e mostrar que não existe outros não sei se existe esse tipo de teorema de perturbação uma coisa que você pode fazer é que não há o suficiente para fazer o que você está sugerindo mas é um passo nessa direção que é suponha que você encontrou um funcional que exclui esse ponto aqui que está no meu mouse quando você estuda um ponto no espaço de expoentes críticos nessa vizinhança desse ponto você pode perguntar se o mesmo funcional funciona para escolher aquele ponto próximo entendeu porque cada funcional linear ele pode ser que ele exclua uma você pode pensar que esse funcional define uma curva de nível nesse espaço e ele exclui uma região na verdade não um ponto com o mesmo funcional e é verdade que com um funcional apenas que por exemplo exclui essa região você exclui um aberto em torno daquele ponto e agora você pode tentar fazer algo rigoroso que é com esse aberto você pode fazer grudar vários abertos e tentar excluir uma região sólida e excluir essa possibilidade dos spikes mas eu acho que uma análise tão cuidadosa como essa que você está propondo não foi feita acho que é o máximo que eu posso dizer ok obrigado eu acho o Tiago tem uma pergunta Tiago por favor pode fazer sim Alexandre obrigado pela palestra uma pergunta como é que atualmente como é que é o melhor jeito de você procurar esses alfas ainda combinações de derivadas tem alguma alguns teoremas para você achar os melhores alfas ou alguma coisa analítica na prática o que se faz o que estamos fazendo por exemplo agora com esse projeto das funções de três pontos do stress tensor são ainda com essas derivadas desculpa acho que meu microfone está desligando só um segundo alô eu não consigo ouvir alô assim ainda estamos usando derivadas nesse projeto por exemplo claro existe muitas pessoas que tentam fazer um método de de conforme usando uma base diferente desses funcionais mas na prática ainda temos que evoluir um pouquinho para conseguir fazer isso superar os métodos de derivadas obrigado e no bootstrap conforme de uma dimensão é possível usar bases diferentes que são poderosas mas no caso de três ou quatro dimensões ainda não foi possível obrigado ok outras perguntas Rodrigo por favor oi obrigado pela palestra muito interessante eu queria perguntar sobre esse elemento de matriz do stress tensor tem algum exemplo de modelo integrável que você poderia usar um resultado conhecido para esses elementos de matriz para comparar e testar o método você poderia bem primeiro que aqui estamos tentando estudar os sistemas em três dimensões talvez em dimensão mais baixa tem algum exemplo em duas dimensões nós poderíamos tentar usar o bootstrap para determinar esses objetos e comparar com a solução exata do ponto crítico em duas dimensões é possível ser feito mas acho que talvez seja até um pouco trivial demais eu acho que eu vi algumas plots não sei talvez do Pedro que até pode previsar algumas teorias especiais talvez integráveis e eles como o Alexandre falou eles normalmente eles aparecem perto das fronteiras e talvez em algumas pontas tipo convexos do desse diagrama de fase perfeito isso é sobre um segundo ponto no caso e não do primeiro no segundo ponto quando estudamos teorias que são massivas aí sim os modelos integráveis se tornam muito úteis porque eles podem ser limites dessas matrizes S que são genéricas então por exemplo quando queremos estudar o modelo de Aze em duas dimensões o modelo de Aze em duas dimensões quando ele é crítico nós podemos resolver exatamente a solução de que o Zomoloschkov resolveu e são modelos integráveis quando ligamos ambos não é integrável e é muito difícil mas quando estudamos os passos das matrizes S conseguimos identificar justamente na borda do que é possível e o que é impossível esses pontos críticos esses pontos integráveis que correspondem a só campo magnético ou só temperatura e sabemos que entre os dois pontos deve estar a verdadeira teoria de Eisen com ambas as deformações então podemos checar que por exemplo não estamos excluindo o que é integrável esse é um teste básico que podemos fazer nesse caso na matriz S Ok algumas perguntas a mais eu acho antes de sair eu peço todo mundo ligar as câmeras quem puder para nós podermos registrar presença neste seminário sim então tem mais pergunta ok por favor boa tarde eu posso fazer oralmente tá bom Alexandre muito obrigado o cenário é muito bom eu só queria ampliar meu conhecimento porque os tipos de expoentes críticos que você falou o Bustra vocês examinaram expoentes críticos dinâmicos por exemplo se você tem um outro trabalho o que você quer dizer com expoentes críticos dinâmicos porque muitas vezes você trouxe mais exemplos de transições de fase no caso da água clássicas né mas existem nas transições de fase quânticas por exemplo você tem expoentes críticos dinâmicos teorias conformes podem ser aplicadas a transições de fase quânticas aí nessa nova técnica do Bustra existem exemplos de estudos dele com expoentes críticos dinâmicos desculpa eu não vou saber dizer se houve esse tipo de estudo eu não lembro de falar nenhum tá era no contexto de expoentes críticos dinâmicos tá bom obrigado nada pronto era isso obrigado obrigado eu tenho talvez mais uma pergunta sobre a imagem que você mostrou no início é do espectro de globos no modelo de Young-Mills e esse tipo de teorias que são por exemplo muito próximos ao mundo experimental de física de partículas que cede é possível fazer algumas previsões usando o Bustra ou eles são complicados demais é possível por exemplo um trabalho que foi feito pelo Pedro e pelo João Penedonis e pelo André Aguerieri eles estudam justamente qual o espaço possível para descrever a teoria efetiva de espalhamento de pions então existem observáveis na matriz de pions como por exemplo os zero-quirais e coisas do tipo e você pode determinar fazer gráficos posso até compartilhar uma foto do paper deixa eu abrir aqui conseguem ver essa tela sim né então por exemplo nesse tipo de trabalho você consegue usar o Bootstrap para determinar o espaço de observáveis de ressonâncias de um sistema como a QCD e você descobre que o valor observável para a QCD se situa justamente na borda desse espaço permitido então isso te dá te dá informações sobre esse tipo de modelo aqui esse zero esses dois são spins não que essas são se me lembro bem são a posição dos do zero-quirais da QCD das parâmetros de pions ok mas ok eu lembro também no palito do Pedro que ele mostrou o o mesmo resultado do Globos então foi interessante para mim pessoalmente se existem alguns resultados sobre Globos em particular não sei se eles conseguiram alguma coisa claro uma coisa que é muito difícil de fazer é que matéria de matriz S uma coisa que é muito importante de entendermos é como funciona não só uma coisa que podemos fazer com facilidade agora é estudar o espalhamento das partículas mais leves da matéria mas nós queremos a consciência da matriz inteira quando espalhamos partículas pesadas também estados ligados ou várias partículas ao mesmo tempo além de quatro espalhando e desenvolver a técnica necessária para incluir esses constraintes no bootstrap é muito difícil é um trabalho que temos feito ao longo dos anos mas espera que conforme desenvolvemos mais técnicas podemos essas teorias físicas mais interessantes obter bounds melhores mas esse tipo de resultado que eles obtiveram é um sinal promissor de que talvez seriam acessíveis por métodos de bootstrap Ok muito obrigado Alexandre muito obrigado a todos pela participação hoje na próxima semana voltaremos com mais um seminário então bom final de semana para todos Obrigado Obrigado